Bendito seja o Senhor, Deus diz a Ele, O que a Seu povo visitou e libertou. Bendito seja o Senhor, Deus diz a Ele, O que a Seu povo visitou e libertou, E surgiu um poderoso Salvador, Na casa de Davi, Seu servidor, Como falara pela boca de seus santos, Os profetas desde os tempos mais antigos. Bendito seja o Senhor, Deus diz a Ele, O que a Seu povo visitou e libertou, Para salvá-los do poder dos inimigos, E da mão de todos quantos nos odeiam, Assim mostrou misericórdia a nossos pais, Recordando a sua santa aliança. E o juramento, Abraão, o nosso pai, De conceder-nos que, libertos do inimigo, A Ele, nós se vamos sem temor, Em santidade e justiça diante dEle, Enquanto perdurarem nossos dias. Bendito seja o Senhor, Deus diz a Ele, O que a Seu povo visitou e libertou, Bendito seja o Senhor, Deus diz a Ele, O que a Seu povo visitou e libertou, Deus diz a Ele, numero...